Graças e paz, irmãos Amém Vou fazer uma oração Antes da gente começar Senhor, meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus Eu peço sua proteção nesse momento Pai, porque nós vamos falar aqui sobre Libertação Nós queremos pedir também, Senhor, a sua proteção Porque nós vamos falar também Um pouquinho do adversário E nós queremos Falar sobre o adversário, Pai Não pra exaltar ele Mas pra exaltar o seu nome Que está acima de todo nome, Deus Nós pedimos a sua proteção Que o seu espírito, Pai Esteja sobre nossas vidas nesse momento Pai, que o espírito de entendimento Também venha sobre a vida de cada um que está aqui Em nome de Jesus Pai, não permita que nada dê errado Pai, esses aparelhos Pai, que o homem inventou Que hoje serve Pra atual ritual agora também Que o Senhor venha também, Pai Pegar e proteger E que o testemunho do Messias Jesus Cristo Yeshua Seja sobre nossas vidas Amém Amém Pessoal Hoje é um curso sobre libertação Só que eu quero dar uma pequena aula Hidrodutória A Grazi vai passar a parte dela Eu quero passar a minha parte também E É muito importante Vocês conhecerem Né Antes de saber Sobre libertação Vocês entenderem O que é Deus Tá Por que eu falo isso pra vocês, pessoal? Porque Pra nós entendermos As forças Malignas e benignas Que existem na natureza É necessário nós sabermos O que é Deus Né Quando nós falamos do que é Deus Nós não estamos falando Dos atributos de Deus Mas o significado da palavra Deus Tá É Eu vou usar Alguns slides aqui É No hebraico Mas eu vou explicar pra vocês Em português Pra vocês entenderem De uma forma bem simples O que é Deus Que quando a gente entende O que é Deus Nós vamos entender Em amplitude A nossa fé Tá Então isso é muito importante Eu vou passar aqui Compartilhamento de tela Vamos um segundinho Aqui, Janinha Apareceu a tela aqui Glória a Deus Então vou compartilhar aqui algo Com vocês Tá Eu compartilhei uma palavra Hebraica aqui Que geralmente Na sua Bíblia É traduzida como Deus Também Tá Existe duas palavras Em hebraico Traduzida como Deus Essa é uma das principais Nós temos aqui A pronúncia El El Em hebraico É Deus No sentido De divindade Tá Quando você Estuda um pouquinho Gênero literário Que significa A forma A qual o texto bíblico Ele foi transmitido Hebraico Aramaico Depois grego E depois Para os outros idiomas Nós vamos observar Que a língua hebraica Ela tem A sua origem Em raízes pictográficas O que é pictografia Pictografia Na antiguidade Eram desenhos Então por exemplo Esses desenhos Deram origem A letras E essas letras Deram origem A palavras Então O alfabeto hebraico Ele é visto De desenhos Então por exemplo Se eu pudesse voltar No primeiro século Na época de Jesus E perguntasse Para Jesus O que é Deus Ele falaria assim El Ou Elohim El Que no caso Que essa palavra Que está aqui Significa literalmente Força Que conduz Por que A letra Aleph Em união Com a letra Lamed Que dá o vocábulo El Tá É uma palavra Que tem raiz Pictográfica A letra Aleph Que é a primeira Da direita Para a esquerda Ela tem a origem Da cabeça de um boi E a letra Lamed Tem a origem Pictográfica De um cajado Então ou seja O boi Significa força E o cajado Significa autoridade E condução Então ou seja Para um hebreu No primeiro século Deus El É uma força condutora Então quando alguém Perguntar para vocês O que é Deus Deus É uma força Como no caso Condutora Passar o slide aqui Temos aqui Outra palavra Para Deus Existente na Bíblia hebraica Que também é traduzida Para o português Como Deus Que é a palavra Elohim Tá Elohim Ela tem a sua raiz Da palavra El Nós acabamos de ver Aqui agora Elohim Significa Deus Na forma De governo Essa palavra Elohim Ela pode também Ser atribuída A seres humanos Moisés Foi chamado De Elohim Jesus Jesus como homem Também foi chamado De Elohim Por quê? Porque Ele foi Imposto como Governante Tá Então essa palavra Elohim Significa Governo Ou Autoridade Quando fala Que O Deus Israel Ele é O Elohim Dos Elohim Está falando Que ele é Autoridade Das autoridades Ou seja Ele quis passar Que toda A força Existente No universo Emana De um Deus Tá Então é bem interessante Vocês observarem isso É Salmos 82 É A Suprema Corte De Israel Composta por 70 anciões Eles também eram chamados Do quê? Elohim Autoridade Por quê? Porque eles tinham Autoridade Para legislar A lei de Deus Aqui nessa terra Tá Então Eles também eram chamados De Elohim Então ou seja Essa palavra aqui Ela não está apenas Específica Ao Deus Israel Mas também Está específica Também A seres humanos Que representa A autoridade Divina Máxima Os deuses Estranhos E demônios Também Eram chamados De Elohim Pelos povos antigos Então essa palavra Também Pode ser atribuída A anjos Demônios Tá Tanto anjos de luz Quanto anjos Terrenos Então é muito importante Vocês observarem E conhecer isso também Vou passar aqui O slide Aqui nós temos O bigrama Iá Seria A abreviação Do nome de Deus Sempre quando Você vê Na sua Bíblia O nome Jeová Senhor Em caixa alto Iavé Ou Javé Na Bíblia católica Está se referindo Ao bigrama Também Iá Quando você observa Por exemplo Exo do capítulo 15 Tá Onde está a palavra Senhor em caixa alto Você vai encontrar o bigrama Porque é chamado De bigrama Por causa Das duas consoantes Que representam Aqui A O nome Do Deus Israel Tá Iá Tá Então Iá Seria O nome Abreviado Do Deus De Israel Tá Pra que você entenda A perspectiva Qual eu quero trazer Pra vocês aqui No momento Parece estar complicado Mas eu já vou simplificar Pra vocês Temos aqui agora O trigrama Né Que você vai encontrar Em alguns manuscritos Que também Foi traduzido Para a sua Bíblia Como Senhor Em caixa alto Né Jeová Ou então Javé Ou Yavé Tá Esse nome aqui Tá Seria Uma abreviação Do tetragrama Mas em forma De trigrama Seria as três Consoantes Aqui nós temos A pronúncia Yahu Tá Uma pronúncia Só Comportada No trigrama Seria o nome Do Deus De Israel De Israel O nome próprio Dele Aqui temos O outro Exemplar Do trigrama Geralmente Geralmente É uma visão Substantivo Ambos Ambos São abreviação Do nome De Deus Passar Slide Aqui Aqui nós Temos Uma Um exemplar Já Do tetragrama Tá Que seria O nome Completo Do Deus De Israel Esse é o nome Que ele se revela Aos patriarcas Né Que seria O nome próprio Dele Que muitas Pessoas conhecem Como Jeová Né Então ou seja Pra nós Entendermos Sobre libertação E sobre forças Que rege O universo Tá Nós precisamos Entender O nome de Deus Porque as vezes A pessoa fala assim Eu sirvo ao Deus Israel Mas a pessoa Nunca ouviu falar Do nome de Deus Israel Ele tem um nome Infelizmente Esse nome Em português Ele está oculto Nas bíblias Mas Na bíblia hebraica Ele não está oculto Ele está presente aqui A septuaginta Traduziu O tetragrama Como quírios Que é senhor E isso influenciou As traduções também Para os nossos idiomas Em português Tá A vulgata latina Traduziu como Dominus Que em latim É senhor Né E em português Está senhor Em caixa alta Ou então Jeová Tá Que são Questões hipotéticas Aqui nós temos A pronúncia Do tetragrama Como Né É Yavé 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 Né Essa pronúncia Yavé É uma É uma pronúncia Hipotética Criada no século XIX Pelo hebraísta Chamado Alemão Chamado Frederic Gezenius Tá Ele trouxe essa pronúncia Yavé Porque seria uma pronúncia Que Silabicamente Seria cabível No tetragrama Enfim Vou passar aqui o slide Temos aqui Uma outra pronúncia Hipotética Também Desenvolvida Pera Deixa eu passar aqui Agora que eu passei aqui Perdão Temos aqui Uma outra pronúncia Hipotética Desenvolvida também Pelo arqueólogo Albright Né Yavé Né Seria também Uma pronúncia cabível Vocês vão encontrar Essas pronúncias Na Bíblia King James Né Que seria Uma pronúncia Mais próxima Do que seria A pronúncia No nome de De Deus Academicamente E também você vai encontrar Na Bíblia Católica Na Bíblia Católica Tá como Javé Tá bom Deixa eu passar aqui O slide Temos aqui Uma outra Pronúncia Hipotética Que você vai encontrar Também na Bíblia Hebraica Yéva Yéva Seria uma pronúncia Cabível No tetragrama Que o judeu chama De Keri Perpétum O que é um Keri Perpétum Eles tiraram A pontuação Da vocalização Da palavra Aramaica Shema Que significa O nome E colocaram No tetragrama Então geralmente Quando o judeu Ele vai ler A Bíblia Hebraica E vê essa vocalização Yéva Ele não vai pronunciar Yéva Ele vai Ele vai pronunciar Shema Em aramaico Significa O nome Tá Seria Um Um Epíteto Né Divino Passar aqui a tela Temos aqui Uma pronúncia Muito conhecida Yerová Tá Essa pronúncia Yerová Ela foi Descoberta Em 1377 Por Petros Galatinos Né E ele traduziu Para o latim Como Jeová E isso fez com que Muitas Bíblias Trouxessem A pronúncia Do nome de Deus Como Jeová Só que aqui Não é uma pronúncia Também Aqui é uma É chamado também De Queri Perpétum Ou seja Queri Em aramaico Significa O que é lido E o que é escrito Tá Esse Queri Perpétum Foi retirado Da palavra Adonai Quando o judeu Ele fosse ler Essa pontuação Massorética Que está aqui No tetragrama Ele não iria ler Yerová Mas ele iria ler Como Adonai Porque ele sabe Que a vocalização Aqui Foi tirada Da palavra Hebraica Adonai Tá Então ou seja Como os primeiros Tradutores da Bíblia Não sabia O que era um Queri Perpétum O que era um Queri Que Tive Eles começaram A traduzir Dessa forma Tá Então por isso Que você vai pegar Várias traduções Com questões Hipotéticas Tá ok Vou passar aqui O slide Aqui nós Temos A raiz Verbal Do tetragrama Não sabemos Qual seria a pronúncia Correta Mas vamos trazer Uma pronúncia Hipotética Dentro do Palio Hebraico Mas antes de entrar No palio Hebraico Eu quero trazer A raiz Verbal Do tetragrama Aqui nós temos O verbo Rava Tá Esse verbo Aqui No No tronco verbal E fio Formativa Causativa E no imperativo Significa Aquele Que torna A existência Isso é muito importante Vocês gravarem Pra vocês entenderem O sentido Da libertação Por quê? Se ele é aquele Que torna A existência Ele vai se tornar Aquilo Que você Necessita Tá Então seja É Ainda que Tenha-se Pronúncias Hipotéticas Do nome dele Nós sabemos A raiz verbal Que é o verbo Rava E o verbo Rava Ele vai conotar O quê? No tronco verbal E fio No imperativo Aquele que torna A existência Olha só que tremendo Então o seu Deus O pai de Jesus Ele tem um nome E esse nome Significa o quê? Dentro da sua raiz verbal Aquele Que torna A existência Tá O verbo Rava Ele vem do verbo Raiá Vem do verbo Ser Tá Ou seja Em hebraico Existem verbos Que vêm de outros verbos Substantivos Que vêm de outros Substantivos Tá Quando você pega Apocalipse 1 Verso 8 Que Jesus fala assim Eu sou aquele que era Que é a de vir Ele está dizendo que Ele Vem Daquele Que torna A existência E esse que torna A existência É o O ser O todo poderoso Tá Quando você pega Quando você pega A raiz do verbo Rava Nos seus três tempos verbais Raiá Rove E Erriê O que era O que era É E será É eterno Por isso que alguns judeus Chama O tetragrama De eterno Por quê? Porque sabe que A raiz dele Vem do verbo ser E o verbo ser Nos seus três tempos verbais É aquele que era Que é E que é de vir Ou seja O que era O que era O que é E é de vir É eterno Tá E esse ser eterno Tá Ele é o ser Que torna A existência Que é o verbo Rava Tá Que é bem importante Você entender isso Vou passar aqui o slide Temos aqui O tetragrama Sem os sinais Massoréticos Tá E vou pegar O exemplar Do tetragrama Aqui No palio hebraico A palavra palio Significa em grego Antigo Hebraico Antigo Aqui temos o hebraico Antigo Esse é o hebraico Da época de Moisés Tá Pelas regras Gramaticais Do palio hebraico Eu consigo ler esse nome Tá Por quê? Porque A primeira consoante Da direita Para a esquerda Que é a consoante yud E a consoante vave Que é a segunda Sempre quando a consoante vave Ela fecha a primeira sílaba Ela se torna Uma mãe de vocalização E no palio hebraico Ela tem o som de A Então fica IA A letra vave Que é a terceira Da direita Para a esquerda Sempre quando ela abre A segunda sílaba Ela sempre tem o som de V Em inglês É o som de W E a outra letra vave Aqui que fecha A segunda sílaba Tem o som de A Então no palio hebraico Como que eu pronuncio esse nome? IAVA Que seria o quê? A raiz do verbo Rava IAVA Que seria a pronúncia mais correta Não estou aqui criando uma doutrina Para você falar Mas estou trazendo aqui um estudo Para você entender Então seja IAVA Que é o nome de Deus Em hebraico Significa Aquele Que torna Existência O ser inefável O eterno O ser Que não tem começo Nem meio E nem fim Tá? Essa é a questão Ampla que eu quero trazer Para vocês Vou entrar aqui No contexto bíblico Agora muito importante Para vocês aqui Tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível Para passar para a graça Entrei aqui na Bíblia Aqui em James Tá? Vocês podem estar abrindo No livro de Deuteronômio Tá? Deuteronômio No capítulo 32 Vamos ler o verso 16 E 17 A Janinha está aqui do meu lado Ela vai me ajudar Tá ok? O verso 16 E 17 Deuteronômio 32 Verso 16 E 17 Pode ler Com seus deuses estranhos Provocaram ciúmes em Deus Com seus ídolos abomináveis O deixaram irados 17 Sacrifícios ofereceram aos demônios Não a Deus A seres que não têm poder de Deus A deuses desconhecidos De imbidades Que surgiram recentemente Aos quais jamais Vossos antepassados Prestaram adoração Muito bom Irmãos O que é demônio O que é demônio Tá? Hoje em dia As pessoas Elas têm uma visão distorcida Sobre demônio Tá? A palavra demônio Aqui em hebraico Vamos encontrar o vocábulo Shed Shed Essa palavra Shed É a mesma Palavra para Shadai O Deus Israel É chamado de El Shadai Divindade Toda poderosa Ou Divindade Que amamenta Por quê? O vocábulo Shed Ele era Conhecido pelos povos antigos Quando você estuda O hebraico bíblico Você vai observar o quê? Que O vocábulo Shed Ele tem cognato No lugarítico E acadiano Tá? No acadiano Nós temos o vocábulo Shadu Que significa seios Seios no sentido De seios fartos Então, ou seja O vocábulo Shed Significa Poder Ou força No sentido Daquele que te amamenta Então, por exemplo Nesse contexto aqui Que seria o cântico De Moisés Os israelitas Estavam Se amamentando Ou se alimentando De Deuses estranhos E a palavra Deuses estranhos Aqui É a palavra Elohim Tá? Que vocês conhecem Como autoridade E governo Era um governo Estranho Ao que Deus Tinha ensinado Para eles E ao fazer isso Eles estavam Oferecendo sacrifício A Daimon Por quê? O vocábulo Shed Que foi traduzido Para o grego Como Daimon Significa também Força Impulsiona Tá? Força que impulsiona Esse vocábulo Daimon Ele pode ser utilizado Também Tanto para O Deus Israel Como também Para divindades Estranhas Porque Daimon Significa Força Que impulsiona Tá? O vocábulo Shed Em hebraico Também Também pode ser Identificado Como força Que impulsiona Tá? É bem interessante Que Platão Que viveu No século 6 a.C. Ele chamava Forças Menores De Daimonio Essa palavra Daimonio Em grego Seria o Diminutivo De Daimon E eu vou Explicar Por que Que Platão Tinha essa Perspectiva Daimonio Que seria O diminutivo De Daimon Tá? Era O nome dado As forças Menores Tá? Por que Gente? Quando Deus Criou os céus E a terra Tá? Ele criou Forças Da natureza Tá? E o que É magia? Magia Em hebraico Que é Kessen É quando Você invoca Forças Da natureza Ao seu favor Vou dar um exemplo Quando você Pega O sol Você olha O sol Existe uma Força Que Deus Criou Que rege O sol Se eu Pastor Quércio Deus me Livre e guarde Ver o sol Como meu Deus Invocar Aquela força A meu favor Eu vou Estar Praticando O que? Idolatria Tá? E aquela Força Que Deus Criou Quando ela Trabalha Ao meu favor Fora Do Deus Criador Ela vai Se transformar No que? Em Um espírito Mundo O que é Espírito e Mundo? Quando você Lê Ali em grego Fala que Um espírito e Mundo Tomou posse Do Gardarena Ali Você vai Encontrar O vocábulo Grego Pneumate Acatarton Pneumate Acatarton Pneuma Em grego É espírito Acatarton Significa Impuro Mas Que tipo De impureza Que é? A palavra Grega Acatarton É uma Impureza De algo Inapropriado Para você Olha só Que interessante Em grego Existe dois Vocábulos Koinon Algo Que era Puro Mas Se contaminou E Acatarton Algo Que foi Criado Por Deus Que não Foi Apropriado Para você Tá? O que foi Apropriado Para você É o Espírito De Deus Que Quando ele Criou o Homem Ele fez O que? Ele soprou O seu Espírito Dentro do Homem E quando O homem Começou Se afastar De Deus Ele extinguiu O Espírito E tomou Posse De outros Espíritos Criados Por Deus Mas não Né? Pra Pra agir Ao favor De Deus Mas Pra agir Segundo A vontade Do homem Tá? Isso fez Com o que? Isso fez Com que o mundo Se tornasse Um mundo Tá? Totalmente Amaldiçoado O que é Maldição? Vou explicar Pra vocês O que é Maldição A palavra Maldição Em hebraico Nós temos O vocábulo Que é Lala Que significa Uma pessoa Que não tem Autoridade Pra ser Próspero E bem sucedido Tá? O oposto De que é Lala Nós temos A palavra Braha Em hebraico Que é Benção Que significa Poder E autoridade Pra ser Próspero E bem sucedido No Deus Israel Que vocês Conheceram Agora O nome Dele Tá? Então seja Quando eu sirvo A Deus Eu tenho Poder e autoridade Pra ser Próspero Bem sucedido Porque As forças Da natureza Que ele criou Tá? Vai me servir Quando eu tiver Nele Mas quando Eu idolatrar Essas forças Separadas Dele Tá? Eu vou ter Um malar Na fala Um mensageiro Caído O que é Um mensageiro Caído Pessoal? Mensageiro Caído Significa o que? Um anjo Tá? Uma força Da natureza Um daimon Um daimônio Uma força menor Que ao invés De me trazer Benção Vai me trazer Maldição Ou seja Uma pessoa Maldita Se torna Obstáculos E fica 15 e 16 Pode ler O espírito E quando o espírito Vindo da parte De Deus Se apoderar De ti Um homem Tocará Liricamente E tu Te sentirás Melhor Muito 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 bom Muito bom Pessoal Aqui Pessoal Nós temos O que? O primeiro Caso De exorcismo Da Bíblia Tá? E o rei Saúl Ele estava Possesso De demônios Por desobediência A Deus Agora vocês vão entender Uma perspectiva Se o Deus Israel Tem na sua Raiz verbal O ser Que torna A existência Ou seja Quando você Rejeita A graça Dele Ele vai Tornar A resistência Pra você Por que que Tiago fala Que Deus Resiste ao soberbo E exalta Os humildes Por que? Quando você Desobedece A Deus Ele mesmo Se torna A resistência Pra você Por que? Ele vai Permitir Que o Acusador Venha Sobre tua vida E o acusador Ele não é Adversário De Deus Ele é adversário Meu e seu O acusador Ele é Submisso A Deus Porque Deus É soberano Uma pessoa Soberana Não tem adversário É isso que você Tem que entender Ou seja Satanás Ele é o reflexo Do homem Desobediente Ele teve poder No mundo Porque o homem Amaldiçoou o mundo Por prender o mundo Por encantamento Cercar com obstáculos E permitir Que o mundo Se torne sem força Pra resistir Então ou seja Essas forças Que Deus criou Para A sua glória O homem Trazendo Invocando Pra magia Fez com que Né Lugares Fossem amaldiçoados Demônios territoriais Fossem consagrados E toda vez Que eu sirvo Esses demônios Eu estou trazendo Maldição Pra minha geração E pra minha família Tá E é bem interessante Que vocês viram aqui Que em Samuel O espírito mal Veio de quem? Veio do tetragrama Por quê? Porque ali está O tetragrama Pessoal Tá Veio de Deus Em hebraico Você vai encontrar A expressão Ruara Met Adonai Quando eu falo Adonai É o tetragrama Ruar Sopro Ar Espírito Ra Mal Maldade O espírito Da maldade Met Temos aqui A preposição Mi Mas A preposição Et Acusativa Ou seja Da parte De Deus Veio sobre Saúl Ou seja A desobediência De Saúl Fez com que ele Extinguisse o espírito De Deus Nele Tá E através Dessa desobediência A graça De Deus Se afastou De Saúl Tá E Saúl ficou debaixo De maldição Ou seja Ele se tornou Uma pessoa Sem prosperidade Pra resistir Porque ele foi preso Por encantamento Ou seja Se tornando uma pessoa Maldita Presa por encantamento Cercado por obstáculos E sem força Pra resistir Quando Saúl pediu Pra tocar harpa Tá pessoal É que O Cristiano Que é músico Ele vai entender O que eu vou dizer aqui A Carme também é música Quais são As perspectivas Da música Ritmo Harmonia Melodia Ok O ritmo O ritmo Ele vai trazer Aquela sensação Prazerosa Né A harmonia Ela vai trazer Conexão Melodia Vai mexer Com seus sentimentos Então ou seja Quando a música Ela é tocada Pra Deus A melodia Vai começar Nos seus sentimentos Que vai adentrar No espírito Tá Que vai fazer Com que Aquele espírito Ao contrário A Deus Saia Tá O ritmo Quando é voltado Pra Deus Lembra quando Miriam Viu O exército De um ar vermelho A descendo Se distinto Né Ela pegou o tamborim E dançou Adonai Ali está o ritmo Junto com a melodia Aquilo ali Espantou os demônios As forças demoníacas Então ou seja Ao tocar a harpa Aí Né Por isso que Deus Ele habita Também em meio aos louvores Por quê? Ao tocar a harpa Aí Né Esses demônios Que Saúl levantou Pra si mesmo Por desobediência Saíam dele Tá É A Janie vai abrir Também aqui Primeira Reis Capítulo 22 Tá quase encerrando já Pra passar pra graça Vamos ler do verso 17 Ao 23 Primeira Reis Capítulo 22 Ela vai ler do verso 17 Ao 23 Pode ler Então o profeta declarou Que todo Israel Desperto Por muitas colinas Como ovelha Que não tem pastor E disse a velha Este não tem pastor Não tem senhor Volte cada um Em paz Para a sua casa E o rei de Israel Afirmou a Josafá Eu não te adiantei Que ele não profetizaria O bem O mal A meu respeito Mas somente o mal? Então Até o 23 E Micaías Acrescentou Ouve a palavra De Yavé Viu o senhor Assentado No seu trono E todo o exército Celestial Em pé Junto a ele A sua direita E a sua esquerda Então Yavé Indagou Quem enganará Acabe Afim De que Ataque Ramote Gileade E encontre A morte lá E alguns anjos Davam Uma interpretação Mas outros Sugeriram Ideias diferentes Até que Finalmente O espírito Colocou-se Diante de Yavé E declarou Sou Eu Que Verei De enganá-lo Yavé Declarou E questionou De que modo Pretendes Realizar isso Ao que Ele respondeu Eu sairei E serei Um espírito Mentiroso Na boca De todos Os professores Do rei Ao que Yavé O senhor Afirmou Tu enganarás E ainda Prevalecerás Sai E faz O que Deves fazer Muito bom Pessoal Aqui Nós observamos Uma passagem Do profeta Micaías Referente Ao rei Acabe Que era Casado Com a Jezabel Nós sabemos Que o rei Acabe Ele não Se arrependeu Continuou Fazendo coisas Que ao contrário Ao Deus Israel E isso Fez com que Ele levantasse Demônios Para si mesmo E quando Ele queria Que os profetas Respondessem Aquilo que eles Queriam ouvir Aquilo que ele Queria ouvir Deus fez O que Já que você Não quer ouvir O meu profeta Mas quer ouvir Profetas Que satisfazem O seu ego Tá Eu o enviarei Um espírito de mentira Tá E quem é esse espírito De mentira Diabo Satanás O acusador Vou explicar um pouquinho O que é diabo A palavra diabo Vem do grego Diabolo Que vem do verbo Grego Diabal Significa Caluniador Acusador Tá E o mais interessante Que o verbo Caluniar em grego Ele Ele tem origem De dois vocábulos A preposição Diá Significa por meio E a palavra Bal Bal significa Diálogo Por meio do diálogo Ele enganou Adão e Eva Tá E por meio Do diálogo Ele também nos engana Tá Então é bem importante Vocês entenderem Essas perspectivas Qual questão Que eu quero passar Pra vocês aqui Tá Sempre quando Nós seguimos Nossas vontades Nós damos lugar Ao diabo Ao acusador Por quê? Porque nós transgredimos A lei de Deus E quando nós transgredimos A lei de Deus Nós damos legalidade Pra Satanás Agir na nossa vida Aquele anjo De luz Que Deus criou Pra reger os astros Vai se tornar Um anjo caído Pra nós Quando nós Invocamos ele Fora de Deus Quando nós Idolatramos eles Fora de Deus Eles vão se transformar Em quê? Em anjos caídos Por quê, gente? Porque, né Eles Vão agir Ao nosso favor Em maldição E não Porque Deus quer nos abençoar Isso é importante Tá Pra estar encerrando A minha parte Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 Vamos ver o verso 16 17 18 19 Lucas capítulo 10 Verso 16 17 Pode ler Portanto Qualquer pessoa Que vos der ouvido A mim Está dando ouvido Mas aquele Que vos rejeitar Está rejeitando A mim mesmo E aquele Que me rejeitar Rejeita aquele Que me enviou Então Os 72 discípulos Retornaram Muito felizes E relataram Senhor Até os demônios Se submetem Ao nosso comando Em teu nome Ao que Jesus Lhe revelou Eu vi Satanás Caindo do céu Como relâmpago Glória a Deus Até aí Amém Pessoal Essa passagem Aqui de Lucas 10 É muito importante Porque Nós vemos ali Que Jesus Envia os 70 Discípulos Para ministrar Sua palavra E eles voltam Trazendo boas notícias As boas novas E até em nome De Jesus Os demônios Se submetiam Por quê? Porque Jesus Ele foi enviado Pelo quem? Pelo pai O pai Seria o nome Que eu revelei A vocês aqui Aquele que torna A existência Enviou seu filho Em forma de carne Que é a palavra dele Para Que nós Fossemos o que? Libertos No nome dele Por quê? A partir do momento Que eu sirvo a Cristo Eu sirvo ao pai Por quê? Porque A rebeldia A inimizade Com Deus É quebrada Por isso Que nós somos salvos Em nome de Jesus E o mais interessante É o quê? Os 70 Voltaram Com bom testemunho Por quê? Os demônios As forças Que impulsionam Se submetiam Ao nome de Jesus Que recebeu Autoridade Do nome do pai Aí Jesus Olhou assim E disse Eu vi a Satanás Como raio Cair do céu Tem uma revelação Bem importante aí O verbo Cair Em grego Ele está Na forma Aoristativa O que é a forma Aoristativa? Quem estuda Idiomas antigos Sabe que Os verbos No aoristo Estão na forma Indefinida Quando você pega A gramática De Coyle Ou a gramática De Daniel Wallace Você vai observar Que os verbos O que vai definir O verbo No aoristo É o contexto Tá? Como o verbo Está na forma Indefinida O que vai definir É o contexto Então, ou seja Satanás Ele tinha a sua função De promotor No reino Qual que é a sua função De promotor? Qual a função De um promotor? De acusação Tá? Então, ou seja Um promotor Ele vai achar Uma brecha Na sua vida Para te acusar Essa era a função De Satanás E quando O advogado Jesus Cristo Veio E nos Justificou Tá? O promotor Perdeu a sua posição No reino E caiu No reino Os seus demônios Que seria Aquilo que se opõe A Deus Também cai junto Por quê? Porque perde Autoridade E poder É muito importante Para se entender isso Por quê? Sempre Levantamos demônios Para nós Quando nós Desobedecemos a Deus Um exemplo Gente Se eu cobiço Se eu sendo casado Cobiço Uma mulher na rua Eu estou levantando Para mim O demônio Do adultério E se eu não me libertar Desse demônio Eu vou ser preso Por encantamento Ser cercado Por obstáculos E vou ficar Sem força Para existir Mas quando eu sou Ministrado em Jesus Eu me arrependo E ali Eu inovo a criatura Eu paro de cobiçar Automaticamente Eu não vou Adulterar Então ou seja Satanás vai cair Sobre a minha vida Porque ele vai perder A posição dele Na minha vida Os seus demônios Não vai ter autoridade Na minha vida Por isso que Tiago Falou Sujeitai a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Por quê? Você resiste ao diabo Quando você se redime A Deus Quando você observa O nome de Jesus Você vai observar Que Os anjos caídos Não vai ter força Sobre a tua vida Porque vai vir Automaticamente A libertação Então é muito importante Irmãos Vocês entenderem Essas perspectivas Porque quando você Vai trabalhar com almas Vai ter Demônios familiares Que estão agindo Em gerações De famílias Por quê? Porque lá atrás Alguém praticou Idolatria E trouxe isso Para a família E qual que é a obrigação De nós? Quebrarmos as maldições É muito importante Você entender isso Para finalizar A minha parte Deuteronômio 28 Deuteronômio 28 Verso 26 e 27 Deuteronômio 28 Verso 26 e 27 Verso 26 e 27 Os teus cadáveres Servirão de alimento Para todas as aves do céu E para os animais selvagens Da terra E não haverá Quem possa Exortar Exortar, né? O Senhor te castrigará Com úlceras Do Egito E com tumores Feridas Purulentas E sarna Males Para os quais Não descobrirá A cura Muito bom Aqui nós temos E deuteronômio 28 As bênçãos E as maldições Da lei Olha só que interessante E essa parte Do verso 15 Diante Fala das maldições Da lei As maldições Da lei Alcança Os transgressores Da lei Quando as pessoas Não guardam o mandamento E aqui fala Que o Senhor Quando a pessoa É desobediente a Deus O Senhor fere ela Com câncer Com úlceras Então, ou seja Muitas enfermidades Hoje Que chegam até você É por falta De obediência Vou trazer aqui Agora Uma experiência Pessoal minha Eu já visitei Tanto O manicônio Que seria Hospital de Heloco Quanto Hospital do Câncer Tá E a primeira coisa Que eu perguntei Para a enfermeira Quando eu cheguei lá Eu falei assim Para a enfermeira Assim Eu quero o histórico De cada Paciente aqui Eu posso Ter um resumo De cada histórico Ela falou Se pode sim 90% Dos que tinham câncer Eram pessoas Que teve uma vida Muito promíscua Nessa terra Eles foram alcançados Com a maldição da lei Por Serem presos Por encantamento Cercado por obstáculos E sem ficar sem força Para existir No hospital de Heloco A mesma coisa De 90% A 95% Eram pessoas Que tinham Feito pecados Terríveis Não tinham se arrependido E estavam sofrendo Pelas maldições Prescritas Na lei de Deus Mas qual que é a notícia boa? Galatas 3 Fala que Cristo Nos resgatou Das maldições da lei Como que Cristo Nos resgata? Nos fazendo andar Em nova novidade de vida Nos fazendo guardar os mandamentos E isso Ele nos liberta De toda a enfermidade De tudo aquilo Que nos oprime Tá? Essa parte Mais de experiência Eu vou deixar com a Grazi Porque ela também tem Um dom muito bonito De libertação Eu passei mais A parte teórica Tá? Bem resumido Tá? No final Vocês podem estar perguntando E eu vou aqui Passar para a Grazi Tá? Tá passando a parte dela Tá? E depois você Depois vai ser aberto Para as perguntas Tá ok? Eu vou compartilhar Minha tela aqui Amém Glória a Deus Glória a Deus É Depois de uma explicação dessa Eu acho que a gente Poderia encerrar a live aqui Né? Que explicação maravilhosa Que bênção Que bênção Fomos bem edificados Glória a Deus E aí foi falado De De maldições De bênçãos Né? Foi citado Legalidades E foi citado também Poder e autoridades Muito bem Isso E eu quero Aproveitar E iniciar com vocês Falando um pouco Do versículo De Filipenses 4, 13 Que diz que Tudo posso Naquele que me fortalece E temos visto Algumas igrejas Usando esse versículo Muitas vezes Como temas Né? Tema de grandes congressos Ou em pequenas campanhas E Ou até mesmo Para encorajar as pessoas Né? De que elas Podem Tudo E que nada Pode impedi-las De vencer De adquirir Ou até mesmo De ser E muitos Declaram isso E declaram com fé Declaram com Toda a força Que eles têm Né? Do seu ser E com muita fé Mas eu queria Colocar uma questão Aqui E quando nós Declaramos isso Realmente com toda a fé E força Do nosso ser E E nada acontece Porque nós Costumamos usar Esse versículo Quando nós Estamos passando Por momentos difíceis Né? Nós precisamos Nos levantar Com autoridade E dizemos Que tudo posso Né? Eu tudo posso Naquele que me fortalece E O resultado Que nós Esperamos ali Que algo aconteça Né? Que as coisas mudem Mas e quando Nada acontece? E quando nós Olhamos em volta E percebemos Que nada Nada mudou Começamos a A gerar em nossos Corações Um sentimento Às vezes De dúvida Né? De medo De incertezas E começamos A questionar O que Pode O que pode Ter dado errado Né? Por que nada aconteceu? Será que eu fiz Da forma correta? Né? Será que Que eu orei Da forma correta? Será que eu busquei Da forma correta? Porque nada mudou Nada aconteceu E às vezes A sensação Que nós temos É de que Nós fracassamos Em algum momento Na forma de pedir Na forma de esperar Sentimos isso Que fracassamos Em algum momento E aí Eu queria aproveitar Nessa live Hoje Falar um pouco Sobre isso Sobre O fracasso Mas também Sobre o sucesso Fracasso E sucesso Mas na visão Espiritual Na visão cristã E eu já quero Adentrar Nesse assunto Dizendo que É muito importante A gente Distinguir Entre dois Tipos De fracasso Os irmãos Estão me ouvindo bem? Está tudo ok? Está bom, né? Dois tipos de fracasso Amém O fracasso Na vida cristã E o fracasso Na vida de um cristão O fracasso Na vida cristã E o fracasso Na vida de um cristão O primeiro fracasso Podemos dizer que É aquele que se dá Na caminhada De um De um crente Com Deus Na nossa vida Com Deus Posso dizer que Esse fracasso Ocorre no No decorrer Na nossa jornada Cristã Vou dar um exemplo Disso No decorrer Da nossa caminhada Dessa nossa jornada Com Deus Nós Podemos Em algum momento Ceder à tentação Podemos Descumprir Os mandamentos Infrigir as leis Não perdoar Ou Viver Algum tipo de Idolatria Cobiça Como foi falado aqui O pastor citou Essas coisas E é engraçado Que na questão De idolatria A gente acha Que Idolatria Somente através De imagens Muitas vezes Nós idolatramos Pessoas Nós idolatramos Coisas Né Idolatramos Pastores E eventos E mover De Deus Então existe Vários tipos De idolatria E Um fracasso Na vida Cristã É basicamente Um problema Espiritual Uma decadência Moral Eu acho que Resumindo isso Eu posso dizer o que? O pecado O pecado O fracasso Na vida cristã Ele quebra Nossa comunhão Com Deus Né Porque nós Se fracassamos Nós estamos ali Vivendo em idolatria Em adultério Seja como for A gente está dando Algum tipo de legalidade Então Isso quebra Nossa comunhão Com Deus Agora Já o segundo Fracasso Que é na vida Cotidiana De um cristão Não está Totalmente relacionada A questão espiritual Ou pecado Embora No meu ponto De ver Isso gera Consequência Como foi falado aqui Que o salário Do pecado É a morte Mas A vida cotidiana Do cristão Nem sempre Tudo está relacionado A vida espiritual Esse fracasso Trata-se Apenas de Algumas dificuldades Ou contratempos No curso normal Da vida Como por exemplo Um empresário Cristão Que faliu Uma promoção Que talvez Não aconteceu Um estudante Cristão Que foi reprovado Apesar de seus esforços Ele foi reprovado E Eu quero abrir Até um parênteses Aqui gente Dizer que Muitas Muitas situações Que nós vivemos É permissão De Deus É permissão Para nos Moldar É permissão De Deus Para nos Amadurecer Espiritualmente E o nosso Deus Eterno Ele tem um propósito Para cada um De nós Ele tem um propósito Para mim Ele tem um propósito Para você E ele nos Ajuda a viver Ou Alcançá-los Através de situações Adversas Que muitas Vezes A 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 Um apoio bíblico Aqui Que nos Mostra Isso Que está Lá em Jeremias 29 11 Eu vou ler Para vocês Que diz Assim Pois eu Bem sei Os planos Que estou Preparando Para vós Diz o Senhor Planos De paz E não De mal Para vos Dar um Futuro E uma Esperança Em algumas Versões Diz Pensamentos Né Eu bem sei Os pensamentos Que tenho A vosso Respeito Mas eu Eu Nós Compreendemos Que A consequência Do fracasso Na vida Cristã Na vida Na caminhada Cristã São muito Mais sérias Do que As que Ocorrem Na vida Cotidiana Do cristão Por quê? Porque Esses Fracassos Eles Têm Consequência Eterna E Observando Esse Versículo Que nós Acabamos De ler Na parte Que fala Assim Planos De paz E não De mal Me faz Entender Uma coisa Também Que mesmo Em meio A tantas Lutas Em decepções A paz Faz parte Deste plano A paz Faz parte Do processo Que o senhor Tem para As nossas Vidas Desse propósito E Para Para eu Poder Para que eu Receba Essa paz Eu tenho Que Estar em um Relacionamento Profundo Com o Eterno Deus Eu posso Passar por Momentos Difíceis A Bíblia Mesmo Fala que No mundo O Senhor Jesus Deixou Que teríamos Aflições Mas era Para termos Bom ânimo E o bom ânimo Aqui inclui Paz Esperança Mesmo Em meio A momentos Atribulados Mas para isso Eu preciso O que? Ter um relacionamento Profundo Com o Eterno E aqui É o ponto Onde eu Quero chegar Para Diferenciar Essa questão De sucesso E a questão De fracasso Na visão Espiritual O viver Situações Diferentes Que geram Em nós A paz E a esperança E que ainda Nos aproximam Mais e mais De Deus Esse com Certeza Absoluta É sucesso Porque nós Achamos que Sucesso É só ter Né Aquilo que Nós mostramos Para as pessoas Ou o medo Que se estou Em luta Eu estou Em pecado Não A luta As situações O deserto Gerem em nós O que? Esperança E paz E cada vez Mais nos aproximam De Deus Então eu tenho Certeza Absoluta Que esse É o sucesso Por quê? Porque eu estou Crescendo Espiritualmente Eu estou Amadurecendo E conhecendo Mais a Deus Exemplos De pessoas Que passaram Por situações A gente A gente Tem várias José Moisés José Por tudo Que passou Em nenhum momento Ele perdeu A fé E a esperança Que ele tinha Moisés Passou um momento Muito difícil Com o povo Ali Vendo cada situação E falando do amor De Deus E o povo Cada vez mais Parecia que o povo Se desviava Cada vez mais Mas ele não Perdeu a esperança E nós Nós vemos isso No novo testamento Também A vida dos discípulos Não foi fácil Mas em todo Tempo A gente vê Lindas cartas Que nos traz Esperança Que nos traz Motivação E alegria Oh Aleluia Agora já O fracasso Está em viver Uma vida De De derrota De opressão De angústia De incerteza Da manhã É uma vida Totalmente Sem esperança Sem alegria Se isso Está acontecendo Eu preciso Te dizer Precisamos rever A nossa vida Cristã Precisamos rever Porque talvez Algo Precise ser mudado Será que Preciso Renunciar Áreas Da minha vida Que ainda Dão legalidade Para o pecado Permanecer Seja falta De perdão Pode ser Talvez Que gere em mim Mágoa Rancor Ou desejo De vingança Seja Algum pecado Não confessado Que me acusa Dia e noite E com isso Eu tenho dificuldade De Até mesmo De me Perdoar Um trauma Na infância Que me traz Tanta angústia E falta de esperança Do amanhã E que Por algumas vezes Pode até me levar A desejar a morte Mas Não se preocupe Gente Eu tenho uma boa Notícia Tenho boas Novas E João 1.9 Diz assim Se confessarmos Os nossos Pecados Ele é fiel E justo Para perdoar Os nossos pecados E nos Justificar De toda injustiça Nos purificar De toda injustiça Perdão Oh amados A libertação Estar em Confessar Os pecados Em confessá-los Talvez você esteja Pensando Né Ah mas Eu oro Eu sou uma pessoa De oração Eu leio a bíblia Gente Eu vou Igreja Mas por que Ainda eu sinto Tanta angústia E tanta dor Por que Eu oro Eu oro Eu perdoando As pessoas Mas eu te pergunto Você já se perdoou? Você já se perdoou? E quando eu faço Essa pergunta Irmãos É algo que reflete Na minha vida Porque Eu Eu perdi meu pai Muito nova Né Aos meus 12 anos De idade E A minha família Ela não era Uma família perfeita Né Mas Mesmo sendo Imperfeita A gente entende Que a ausência De uma figura Paterna Ela traz Muita insegurança E muitas Incertezas Porque o homem Né Querendo ou não Ele traz o sustento Ele traz uma segurança E Eu falo que Não era perfeita Porque eu cresci Vendo muitas coisas Que pra uma criança Às vezes eu falo Que é só Deus Na minha vida mesmo Eu cresci vendo Agressões físicas Dos meus pais A minha mãe Sofria muito com isso Muito mesmo Nossa A gente Muitas vezes Também Conforme o modo Que ele chegava Todo mundo Entrava Na situação Não era só Minha mãe Que apanhava Não E aquilo pra uma criança Olha gente É muito Muito chocante Muito Muito mesmo E Sem falar que Eu sofria muito bullying Na escola Na infância Quando eu era criança Eu tinha estrabismo Então vocês imaginam Se vocês acham Que as crianças de hoje São difíceis Olha Antigamente E é uma família Não conseguem Não tem força Nem pra se libertar Daquela situação E eles se tornam O que? Escravos Escravos Satanás Cada vez mais escravos Do pecado E a gente sabe E a gente sabe Que esse pecado Gera morte E aos meus 12 anos Eu perdi meu pai Eu perdi meu pai Isso Tirou toda a estrutura Familiar Minha mãe Teve que se mudar De cidade Vim Pra São Paulo E a gente Sem orientação Nenhuma Porque Quando você Quando você se torna Em uma situação Vulnerável Você depende das pessoas Você tem que aguentar Muita coisa Você é humilhado Né? Você tem que se sujeitar A muitas coisas Tem que ouvir calado Porque você Não tem mais valor nenhum E a gente Ficou um tempo Aqui na casa De parentes E um parente Joga pra cá Outro parente Joga pra lá E eu muito preocupada Porque a minha mãe Também não estava bem E eu sabia Que a qualquer momento Eu ia perder Minha mãe também E eu ali sozinha Com os meus irmãos Eu pensava Senhor, né? O que que eu vou Como é que eu vou Lidar com essa situação Sem pai Sem mãe Meus irmãos Cada um vai ser jogado Pra um lugar Porque normalmente Quando isso acontece Um irmão vai pra uma família Outro vai pra outra Né? Aquela separação Já não bastava Tudo que a gente Estava vivendo Eu ainda ia ter que Viver essa separação Dos meus irmãos E eu sou a mais velha Então a dor maior Essa é minha E qual é a solução Que a gente pensa, né? Acabar com a dor E aos 14 anos Eu tentei tirar minha vida Eu tomei 40 comprimidos Eu falo que eu estou aqui Hoje por um milagre Eu falo que eu estou aqui Hoje porque Deus Ele já tinha um propósito Na minha vida Por isso quando eu falo Meu coração se alegra Amados Quando eu digo Que Deus tem um propósito Na sua vida Deus tem um propósito Na minha E quando nós olhamos Pra trás Tudo que nós já passamos Não era pra estarmos aqui Não era Mas Deus é tão lindo E maravilhoso Que Ele tem um propósito Para as nossas vidas E com isso Com toda essa situação Que eu passei O que acontece? A gente Acaba se tornando Um adulto Deprimido Um adulto inseguro Ansioso E mesmo conhecendo A Cristo Aos meus 12 anos De idade Eu ainda tinha Dificuldade De receber O perdão De Deus Dificuldade De aceitar O seu amor Por mim Por isso que eu digo Que muitas vezes A dificuldade Em perdoar É mais fácil A gente Às vezes Até perdoar Pessoas Mas quando a gente Tem que se perdoar E receber esse amor Nem sempre é fácil Mas quando eu Eu Entendi Quando eu amadureci E eu aprendi Que eu precisava Confessar A minha dificuldade Minha deficiência Para o Senhor E dizer Senhor Eu não consigo Me perdoar Porque A gente cresce Se achando o que? Que a gente Não vale nada Que nós não temos valor Que ninguém se importa Conosco Por que Um Deus Tão santo Tão puro Iria se importar Com o pecador Como eu Por que? Então a dificuldade Vem aonde Em aceitar Esse amor Mas quando eu entendi Que essa dificuldade Em aceitar Era um Pecado De orgulho Eu confessei Eu Confessei Nós não temos Essa capacidade De nos perdoar Mas o amor Do Senhor Ele é Infinitamente Mais É um amor Inexplicável É só O trabalhar Do Espírito Santo Em nós Que é possível Gerar esse perdão E a coisa E a coisa mais linda É isso Porque ele morreu Na cruz Por nós Quando éramos Ainda pecadores Ele não morreu Por nós Santos E Pessoas Honestas Não Ele olhou Para nós Do jeito Que nós Somos E morreu Por nós Ainda Pecadores E Eu E eu Entendo o Seguinte Que nós Precisamos Sim Confessar Eu não Sei Qual é a situação Da vida De cada um Aqui Eu não sei O que Cada um Tem passado Eu não sei O que tem Te prendido O que tem Te segurado Porque muitas Vezes O passado Ele Ele não Permite Que nós Consigamos Enxergar A graça E o amor De Deus Por nós Eu não Sei Como tem Sido A sua Vida Eu não Sei Como Tem sido O seu Passado Se você tem Algum tipo De trauma Se você tem Passado Por coisas Que Que só Você sabe Às vezes São situações Que a gente Não tem Não tem Coragem De falar Para ninguém É a gente Ali no nosso Lar Né E não Só coisas Passadas Mas são Coisas Tão Recentes Às vezes A gente Recebe Uma palavra Que entra No coração De uma Forma Tão Penetrante E nos Fere Nos magoa E a gente A gente A gente acha Que aquilo Tá tudo Bem Eu não Preciso Mexer Nisso Eu não Preciso Confessar Eu não Preciso Falar Com Deus Eu não Mas aquilo Vai gerando Em nós Feridas Machucando A nossa alma Que com o tempo Vai endurecendo O nosso coração E nós Começamos A ter Dificuldades De ouvir E sentir A voz Doce Do nosso Deus Eterno O nosso coração Está ferido A nossa alma Está ferida Mas a gente Acaba Sabe Criando Um ritmo Cristão Tão fácil Não preciso Confessar Deus já Sabe Eu tô lendo a Bíblia Mas é devocional Não O que eu tô Querendo passar Aqui pra vocês Amadas E amada É intimidade É a gente Abrir o coração E confessar Aquilo Que tá ferindo Que tá nos Escravizando Ao ponto de Sem perceber Nós estamos Carregando ali Um demônio Pra si Da mágoa Da ira Da vingança De alguma forma Eu não sei A vingança Ela não precisa ser Uma vingança Tão grande Mas o fato Da gente Não fazer o bem Um exemplo disso Eu vou dar Às vezes Pra um cônjuge Ai Agora só Por causa disso Eu com raiva Eu não vou fazer mais nada Não vou fazer a comida Que ele gosta É vingança Quando eu for na igreja Eu não vou cumprimentar Aquele humano direito Não Não vou Eu não esqueço O que ele fez Pra mim É uma vingança É uma mágoa A gente acha Que pra pecar Precisa ser Coisas grandes Né Mas o Senhor Ele sonda O nosso coração Tem atitudes Que elas não são Manifestas Exteriormente Mas interiormente Nós estamos Pecando Estamos Quebrando Essa aliança Com o Senhor Nós estamos Nos afastando Dele Porque o Senhor Ele não habita Em coração Impuro O Senhor Ele não habita Em coração Durecido Em coração Rancoroso Eu sei Que são palavras Difíceis De se ouvir Até mesmo Pra mim Pra falar Mas O Senhor Ele tem Trabalhado Muito Na minha vida Em relação A isso E a gente Carregar Tantos pecados De estimação E demônios Pra si Tem coisa Simples E hoje Jesus nos chama Para sermos Libertos Restaurados Porque o sangue De Jesus É que nos purifica Mas pra isso Nós temos o que? Que confessar 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 Os nossos pecados Porque nós entendemos Que há uma legalidade No mundo espiritual Como o pastor Mesmo aqui disse Satanás Ele é Sujeito A obediência A Deus Então ele age Sobre legalidade Se nós Damos esse direito A ele Não tem nem como Deus nos abençoar Deus nos salvar Nos livrar Porque ele vai chegar Pra Deus E vai falar Olha Eu tenho legalidade Naquela vida Naquela alma Naquele coração Ela me permite Estar ali Ele me permite Eu Fazer ele viver Essa situação Essa decadência Essa angústia Essa depressão Essa tristeza Há uma legalidade Legalidade Eu posso oprimi-la Porque há uma legalidade Não foi confessado Então Que Nós possamos Hoje Trazer essa palavra Pra nós E Ser mais sensíveis E humildes Na presença do Senhor Entender que Deus Ele trabalha Na simplicidade Eu sempre falo Eu trago palavras simples Mesmo Né pastora O meu forte É simplicidade Mas é na simplicidade Que eu entro no Santo dos Santos É na simplicidade Que eu rasgo O meu coração E eu falo coisas Tão simples Pra algumas pessoas Mas eu sei Que no mundo espiritual Há muito peso Há muito peso Porque é uma legalidade Então que nós possamos Hoje Sondar o nosso coração Olhar pra dentro O que precisa Ser mudado Onde eu tenho dado Essa legalidade Onde eu tenho Trazido demônios Né Pra mim Onde eu tenho Eu mesmo Me escravizado Nessa situação Permitido Que o inimigo Ele Ele Haja O tempo todo Com instrumentos Porque na verdade Ele não tem poder Autoridade nenhuma Quem dá isso pra ele Somos nós Ele não tem Ele é submisso Ao nosso Deus Eterno Mas nós Que acostumamos Muitas vezes Com o nosso dia a dia Com o nosso conviver Com pessoas Com os nossos pensamentos Nós Fazemos o que? Nós damos Toda a ferramenta Que ele precisa Pra nos oprimir Pra fazer com que nós Nos sentamos Derrotados Fracos Angustiados Quando nós Entendemos Que Isso precisa Ser confessado E curado Aí eu quero Voltar pra aquele Versículo Você pode Abrir a sua boca Com toda autoridade E dizer Tudo posso Naquele Que me fortalece Tudo posso Tudo posso Eu Eu gostaria que o pastor Se pudesse Pastor A gente Fazer uma oração Com os irmãos Ter alguns minutos De silêncio Pra que a gente pudesse Olhar pros nossos corações E em silêncio Eu vou ser Deus Ter esse momento De comunhão Com o Senhor Sabe Pedir pro Espírito Santo De trazer a memória Sabe Aquilo que Realmente Tem te angustiado Que você acha Ou que você Sabe Sinta Que aquilo Te escraviza Te prende Te distancia De Deus Aquilo que Não permite Que você Viva o melhor De Deus Que você Não tenha Paz Aquilo que Tem tirado A tua esperança Que você Possa ter Esse momento Agora Com o Senhor Porque muitas Vezes Nós vivemos Todo automático Né gente Eu tô falando isso Porque De mim também A gente faz Aquela oração Devocional Vai pra igreja A gente fala Com o irmão Mas eu tô falando De entrar no santo Dos santos No secreto Com o Senhor Eu sei que fazendo isso Agora o inferno Vai tremer Ah vai Porque o que ele Menos quer O que inimigo Menos quer É que isso aconteça Mas hoje Nós vamos Nos libertar De tudo aquilo Que nos oprime De toda mentira Que o inimigo Tem lançado Na nossa mente Nosso coração Dizendo que A situação Não vai mudar Dizendo que Nós Não somos Merecedores Porque nós Não somos mesmo Mas nós Entendemos Que a graça Do Senhor Nos basta Nós fomos comprados Por um alto preço Amados E o sangue De Jesus O poder Da cruz Tem toda autoridade Sobre Potestades Sobre principados Seja qual for A área Que nós precisamos Ser revestidos Ser transformados O nome de Jesus Tem poder pra isso Mas nós Precisamos Confessar Precisamos Nos arrepender Dos nossos pecados O Senhor Faz essa oração Por nós Pastor Faço sim Filha Mas eu queria Que você orasse Porque Deus Quer te usar Amém Jesus Amém Glória a Deus Que possamos Curvar as nossas Fontes Nesse momento E eu quero pedir Que você Não pense mais Nada Esqueça Daquilo que te Oprime Nesse momento Eu falo Na situação Assim Na questão De pessoas Se estão Pra chegar Se você Está preocupado Com algo Você tem Que fazer Daqui a pouco Esquece Tudo isso Volte Neste momento A tua Atenção Pro Senhor Pro Deus Eterno Eu não sei O que você Precisa Confessar Eu não sei O que Te feriu Eu não sei O que você Tem carregado Há tantos Anos Eu não sei Mas eu te Peço agora Que você Possa colocar Tudo isso Diante do altar Nós estamos Aqui todos Com o microfone Fechado Que você Possa Confessar Porque Tudo aquilo Que nós Declaramos Nós confessamos Nós cremos Que no mundo Espiritual Tem muito Poder Então Enquanto eu oro Eu quero que você Faça isso Que vocês Fiquem ligados No trono E entenda Que o Senhor Ele está aí Hoje Pronto Para perdoar Os seus pecados Ponto Para te restaurar Te fortalecer E te Te livrar Dessa Malignidade Dessa legalidade Que você tem vivido No mundo espiritual Consciente E inconsciente Senhor Deus amado Pai eterno Senhor Como é bom Pai Estar na tua presença Primeiramente Senhor Eu quero aqui Pai Te pedir perdão Senhor Pelas minhas falhas Oh Deus Pelas vezes Senhor Em que eu Deixei Senhor De buscar A tua presença Quando o teu Santo Espírito Me incomodou Para estar Senhor Diante do teu altar Te peço Perdão Senhor Pelas vezes Oh Deus Que eu permiti Que a minha mente Fosse oficina De Satanás Te peço Nós fomos Fomos resgatados Senhores Salvos Pelo teu sangue Terramado Naquela cruz Por nós Como é bom Saber Senhor Que nós Temos hoje Um advogado Um Senhor Que intercede Por nós Senhor Porque nós Somos falhos Nós somos Imperfeitos Senhor Oh Deus Gostaria Pai Te pedir Nesta tarde Senhor Para alguns Irmãos E nesta manhã Para aqueles Que assistem Também Que o Senhor Possa Pai Neste momento Pai Ouvir O clamor Senhor Dos teus Filhos Pai Amor Senhor Bocas Confessando Aquilo Pai Que tem Oprimido Daquilo Que tem Escravizado Senhor Entra Com teu Poder Pai A tua Autoridade Reverte Essa situação Senhor Onde Senhor Se encontra Pessoas Angustiadas Pai Sofrendo Caladas Porque é isso Que Deus Me mostra Pessoas Sofrendo Caladas Engolindo Choro Para que Ninguém Veja O que Ela está Passando Mas o Senhor É aquele Som dos Corações O Senhor É aquele Pai Que mesmo Antes de Nós Falarmos Senhor O que Nós estamos Sentindo O Senhor Já sabe O que Vai Sair Dos Nossos Lábios Por isso Pai Envia o teu Espírito Santo Senhor Para trazer Consolo Para trazer Senhor Paz E esperança Senhor Nesses corações Nessas almas Feridas Que Que clamam Que clamam Senhor Por ti Clamam Hoje Por libertação Clamam Hoje Senhor Jesus Por um Renovo Pai Por uma Restauração Seja qual for a área Pai querido Nós sabemos Que o Senhor Que o Senhor Tem todo o poder Pai Perfeito O Senhor Porque Libertação Não é só Conhecimento Bíblico Mas Experiências Também E é isso Que o Ministério A Caminho De Sião Busca Experiência Conhecimento Conhecimento Bíblico E o poder De Deus Isso que vai trazer Cura Luz E libertação Bem Estamos abertos A perguntas Fique à vontade Gente A paz do Senhor Amém Foi muito bom Foi muito bom O estudo Mas eu vou ficar Para fazer As perguntas Depois Porque meu marido Já está esperando Quase uma hora Aqui Então vai lá Que a gente ia sair Viu Muito obrigado Mesmo Graça Foi uma maravilha Viu E Realmente Abriu A mente Da gente Para várias coisas Tá Eu vou estudar Nessa palavra E depois Eu faço a pergunta Diretamente A vocês Me perdoem Tá Fica com Deus A todos Shabbat Shalom A todos Shalom Tá Tchau Essa parte Eu tenho sim Graças Grace Obrigada Pela palavra Foi muito bom Gostei muito Foi muito interessante Eu fiz aqui É que eu gosto muito De escrever Quando estou estudando Alguma coisa Eu tenho que escrever Para eu aprender Para eu ir lá Olhar de novo Eu também E devemos Aí tem Porque às vezes Vem assim Para essa pergunta Devemos confessar Os nossos pecados Em que maneira É aquela maneira Que a gente vai Só intimamente Só com Deus Como fizemos agora Na meditação Orando E confessando Porque Ah, mas você tem que Tem que confessar Em público Falando O que fez E aconteceu Isso, isso e aquilo Aí eu gostaria De uma Porque às vezes A gente vê as pregações Os pregadores Ah, mas eu fui ladrão Disse, disse aquilo Eu fiz isso, isso e aquilo Aí eles estão dando Um testemunho Aí é uma diferença O testemunho E a confessa Você poderia me dar Mais um conecto Assim Mais uma Pode falar, Graça Eu creio assim Que o confessar Publicamente É declarar Que nós aceitamos A Cristo Né? E se confessar Publicamente Eu entendo Assim, amada Que Tem coisas Que Eu acho Que é mais complicado A gente confessar Publicamente Você não acha? Será que pessoas Estão Maduras Espiritualmente Para nos compreender? Isso Eu acho Que até nessa questão A gente tem que tomar Muito cuidado Quem a gente procura Para ser aconselhado Quem a gente procura Como é que é a conduta Dessa pessoa A vida dela Existem casos Em que Realmente A gente se sente melhor Confessando Para alguém Né? Alguém 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 Vai estar orando Com você Vai estar Te aconselhando Mas isso Eu acho Que é algo Assim Muito pessoal Mas não é Uma regra Né pastor? Porque a Bíblia Fala o que? Entra no teu quarto Fecha a tua porta E ali Né? Você vai ter um momento Com o Senhor Sim Porque a pessoa Que precisa Ouvir a sua confissão É ele Agora existem casos Tá? Eu vou dar um exemplo Casos em que Vamos supor Eu preciso confessar Algo que inclui Uma terceira pessoa Uma segunda pessoa Vamos falar assim Um cônjuge Por exemplo E eu preciso Confessar pra ele Eu sinto que eu preciso Só que O meu cônjuge Ele está preparado Pra receber Essa confissão Naquele momento Tudo isso Tem que ser analisado Eu tô certa Pastor O senhor pode me corrigir Corretíssimo Por quê? Porque é algo que talvez Na minha intenção Eu estou tão Cheia da presença Do senhor Eu senti Que eu fui perdoada Mas ainda eu preciso Confessar ali Mas eu estou Madura o suficiente Mas a pessoa está Algo que talvez Eu venha trazer Pra trazer alívio Vamos mudar Vamos resolver Talvez possa gerar Um transtorno Pior Entendeu? A pessoa não está O que eu tenho que fazer? Orar pra que Deus Prepare essa pessoa Porque eu acredito Que no momento certo Você vai conseguir Olha Eu preciso sentar com você Ela vai estar madura O senhor vai te mostrar O momento certo Porque a gente vai estar Sensiva à voz do Espírito Santo Então É por isso que eu digo Mas o seu confessar aí Você e Deus No seu quarto É o suficiente Não existe mais Nenhuma acusação Como se diz Nenhuma acusação E agora Você tem aí Como eu posso dizer Um contrato assinado Vai Vamos falar assim Minha linguagem é simples Gente Se inimigo Porque ele trabalha aqui Amada É na mente É Como ele trabalha na mente Nossa E ainda mais Quando é na questão De libertação Meu Deus E ele é o acusador Como o pastor falou Esse é o papel dele Desinvalidar O sacrifício de Jesus Na cruz E a palavra Porque ali está bem claro Se confessar Os seus pecados Ele é fiel e justo Para te purificar De toda injustiça Ali já fechou Todo o pacote E o que Deus Ele olha É isso Não é o confessar da boca Mas é um coração Quebrancado Eu vou pegar Um exemplo Eu queria dar um exemplo Do que a Grazi falou Fica à vontade Que é muito importante É o que Essa semana Encontrei Um casal Que eu cuidei No antigo ministério Na época Ela estava Meia Descabeçada A moça E ela Traiu o marido Ela traiu o marido E ela chegou Para mim E falou Para mim Assim Pastor Aconteceu isso Isso e isso Estou arrependido E tal Aí eu falei Para ela O marido dela É aquele nordestino Bem arretado Tem um histórico Pesado Eu falei Assim Para ela Você está arrependida? Já pediu perdão Para Deus? Já Eu falei Então não fala Para o seu marido Por quê? É o que a Grazi Falou Ele não estaria Preparado Para esse pacto Ele poderia Até Voltar o velho homem E até matar ela Exatamente Então quem está À frente De um trabalho Como vocês Vão estar aí Vocês vão ter Que ter o quê? Bom senso Vocês vão saber A hora correta De aplicar as escrituras Por quê? Quando Jesus Fala lá Mateus 16 Aquilo que é permitido Na terra Será permitido No céu É a autoridade Que ele nos deu Para legislar A sua lei Aqui na terra Entendeu? É Essa autoridade Então Casos e casos O que o ministério Tem que ter Para ele crescer? Equilíbrio Equilíbrio É Então quer dizer Por exemplo Quer dizer A falta de perdão É quando Por exemplo Uma pessoa Me feriu Digamos Uma pessoa Me feriu E Eu fiquei sabendo Que aquela pessoa Não tem uma vida Tem um passado Muito sujo Com base No passado Daquela pessoa Já começo A sentir insegurança Ah mas eu não vou trabalhar Com aquela menina Não trabalho Ela era Ela era isso Mas eu estou sabendo Que hoje Ela é uma pessoa cristã Entende? Mas ela vivia Com um programa De rua Lá em São No Rio de Janeiro Não sei aonde E tinha uma vida Muito torpe Lá no Rio de Janeiro Quer dizer Quer dizer O passado dela Se eu ficar pensando No passado dela Eu não vou conseguir Progredir Porque se Jesus Que Se Deus Você é aquele É aquele que perdoa Que elimina Então É uma blocada Que o inimigo Já bota Por exemplo Para mim Digamos Ah não Ela era cristã Mas ela Toma cuidado Entende? Então isso já está impedindo Porque eu já estou Tomando papel Né? Isso pode vir Uma barreira Força Uma barreira Porque quem Perdoa É Cristo Quer dizer Nós temos que perdoar Entende? Mas eu tenho que esquecer O passado desta amiga Falar Olha Você é uma amiga Minha em Cristo Jesus Claro Certos cuidados A gente tem que tomar Mas a gente tem que esquecer O passado dessa amiga E dizer Vamos adiante Né? Mas fica sempre um amigo Querendo acusar Cuidado Cuidado Essa Ela foi assim Você não pode Dar brecha Não Você está entendendo O que eu estou querendo falar E como é que a gente se dá Com essa situação Fica um pouco assim Eu acho que Eu Pelo menos eu Né? Não há nada Que o Espírito Santo de Deus Não possa nos Revelar Né? No sentido assim É Porque a pessoa Ela está julgando o exterior Né? Mas o interior Quem conhece é só Deus E se A gente tem essa intimidade Com o eterno A gente tem essa vida Essa vida de comunhão Com Deus É Eu acho que É o que? Dissernimento de espírito Né, pastor? Dissernimento de Porque na verdade A gente vê pessoas Porque se a gente For levar no pé da letra Né? Nesse O raio X De Deus Na vida das pessoas E o Espírito Santo Então fica complicado A gente vai pecar E a gente vai Também Nos contaminar Por que eu falo isso? Porque é um exemplo Tem pessoas que você Olha a pessoa A conduta ali E você fala Nossa, a pessoa Ela é Top No mundo espiritual Ela é top Ela praticamente Só falta ser arrebatada Né? Só falta pro céu É o modo de dizer Arrebatada Mas o coração dela Meu Deus É um coração Totalmente escuro Né? Vamos dizer assim E tem aquelas pessoas Que ela se converteu Ela tem um passado sujo Mas o coração dela É um coração Tão aquebrantado Um coração tão cheio Da presença de Deus Que a gente vai ficar Julgando ela pelo passado Mas talvez Ela tem uma vida Mais íntima Mais próxima De Deus Do que aquela Que a vida inteira Não fez nada Mas o coração dela Tá contaminado Então é meio complicado Você entendeu? Então Tudo gera o quê? A gente ter essa intimidade Com o Senhor Porque o Senhor Vai nos dando Esse discernimento Eu falo que é um raio-x Que Deus dá, né? E essa questão de De como falar Lidar com pessoas Eu acho assim É muito delicado Por isso que eu falo Que quem tem Que estar à frente É sempre o Espírito Santo Porque a intenção Da cura E da libertação É o quê? A gente libertar Essas pessoas Desse julgo Né? A pessoa Ela tem que ser liberta Só que dependendo Da situação Como a gente deu o exemplo O pastor deu um exemplo Aí também A gente se precipitar Em certas Decisões Ou atitudes A gente Em vez de tirar o julgo A gente vai Colocar a pessoa Num julgo Entendeu? Porque vamos supor Do casamento Aí mesmo A gente tá pondo Ela num julgo Ela vai viver infeliz Porque ela se divorciou Não era tempo de falar Você troca o jogo Pra vida da pessoa Algo que era Pra ser libertação Foi o modo invertido Então é muito assim Eu acho que é Casos e casos Né pastor? Tem que ter muita Sensibilidade Pra isso Né? Mas a sensibilidade Que eu falo É do Espírito Santo Um exemplo De tudo isso Que ela falou Carme É o quê? É que nem eu falei Bom senso E equilíbrio Porque Quando você trata De libertar alguém Tá? Por exemplo Eu era alcoólatra Eu vou dar o exemplo Pra minha pessoa Eu era alcoólatra O vício Ele não saiu De dentro de mim Ele tá dentro de mim Só que ele tá Controlado Do Espírito Então ou seja Se eu Não vigiar O vício Pode aflorar Exatamente Por isso que eu não bebo Porque eu já Puxo da presa mal E eu e minha esposa Não bebemos Por causa disso É a mesma coisa Essa moça Ela teve esse problema Com promiscuidade Hoje Ela foi remida E lavada Pelo sangue do cordeiro A promiscuidade Ela está Extinta Dentro dela Pelo Espírito Mas Isso pode ser aflorado Se ela extinguir o Espírito Todos nós Estamos sujeitos a isso Todos nós Temos debilidades Eu vou dar um exemplo básico Tem uma moça Que a gente Hoje Ela é Pastora É casada com um pastor E ela também Teve a mesma situação Dessa moça Que você Falou E Ela era garota De programa Quando o marido Tinha intimidade Com ela Ele fez a besteira No fetiche dele Né De perguntar Como que ela fazia Para os homens Aquilo Fez com que O demônio Da promiscuidade Oprimisse ela E ela confessou Que estava com vontade De sair com outros homens Por quê Porque o marido Mesmo Despertou E despertou aquilo nela Entendeu E ela estava aflita Ela estava aflita Por causa disso Entendeu Por causa disso Então ou seja Ela estava curada Mas Trazendo A lembrança Na mente Pode gerar O pecado Por isso que Jesus fala Só de pensar Já pecou Porque Exatamente Se você evitar O pensamento O ato Não vai acontecer Agora se você Pensar 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 Vai chegar uma hora Que o ato Vai acontecer Até porque Desculpa pastor Dizer que a gente Vai deixar de ser tentado Isso é impossível Né O que não pode É consumar Né O pecado A tentação O inimigo Ele vai estar o tempo todo Tentando Acusando E querendo te trazer O velho homem É uma luta constante Diária né Então A gente Enquanto estivermos Nessa carne Vamos ter que lutar Contra ela Com desses desejos Todo dia tem que matar Um leão Uma pergunta Né pessoal Como o senhor falou Em Shalom gente Viu Shalom Obrigado pela oração Que o eterno Te abençoe Cada dia mais Senti muita pressa Do eterno Aqui no quarto agora Glória a Deus Que bom A glória ao eterno Como o senhor falou Né Não sei se Fazer esse Tá Tá sabendo Do meu caso Mas como o senhor falou Por isso que eu falei Que ela Foi muito usada Porque ela não tá sabendo Do seu caso E o que ela falou Cortou pra você Né E A gente sabe que O senhor falou Que quando a pessoa Desobedece a Deus Né A gente Cai em maldição Né E o repúdio O repúdio é pecado É né pastor Sim Deus Deus ele Lá em Malaquias Fala que ele Abomina o repúdio Né Na realidade Quando Deus Ele permitiu A carta de divórcio Ele deu a carta de divórcio Pra aquilo não acontecer Que existe diferença De repúdio E divórcio Tá Então seja A vontade de Deus É que o cônjuge Se case E fique Eternamente Até que a morte se apare Tá Mas como Deus Sabendo que o coração Do homem É mal Né Ele permitiu Né A carta de divórcio Mas ele não gosta Da carta de divórcio Ele 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 deu Como Como se fosse Um Um refúgio ali Um refúgio É isso mesmo É Mas ele Já deu Pra aquilo não acontecer Eu vou dar exemplo Pra você entender Ele deu a pena de morte Para os infratores Mas a pena de morte É Foi dada Pra intimidar A pessoa Não pegar aquilo Não ter aquele pecado Pra morrer Entendeu Porque Deus Ele não se agrada Da morte do ímpio Aí a pessoa fala assim Como que Deus Não se agrada Da morte do ímpio Se ele deu pena de morte Pra Moisés Né Essa Essa seria Uma boa pergunta Na realidade A pena de morte Falou assim Ó Não peca Que esse pecado Gravíssimo Porque na Bíblia Existe sim Pecadinho Pecadão Pecado que é pra vida E pecado que é pra morte Não peca Esse pecado gravíssimo Porque senão Você vai morrer Tá Então Foi dado Pra não acontecer A mesma coisa O repúdio Deus odeia o repúdio Mas ele permitiu O divórcio Porque ele sabia Que o coração do homem É duro Entende? Então por exemplo A pessoa que Que por do nada Te repudiou E foi embora O peso espiritual Tá em cima dela Com a emoção Com certeza Com certeza Agora nesse caso Nesse caso Tom Podemos abrir Que aspa Ok A pessoa foi embora Né Agora nós nos encontramos Nessa situação Que está se encontrando Agora A pessoa vai embora O cônjugo Ele fica sozinho Ele sofre mais Entende? A pessoa que fica Que sofre mais Porque a outra foi Ela vai Ela tem uma decisão De tomar uma nova vida Criar tudo novo Posso ter que ela goste Até da pessoa Mas ela não quer Ela quer ir Um novo rumo Mas a que fica Tá em casa Conhece a palavra Então E eu E como é que essa pessoa Pode se livrar De não se carregar Como a irmã falou Aqui agora Por exemplo A irmã falou Qual é o demônio Ou não Eu tô dizendo Que a pessoa tá Demoniada Entende? Não carregar Não carregar Um demônio Pra si Né? Porque nesse momento Que a pessoa tá Ele tá na presença De Deus E tudo Mas ele tá magoado Tá ferido Tem revolta Tem tristeza Tem ira Entende? Mágoa Vingança Pra minha vingança Ela vai receber o dela Deus vai Vingança Aí a pessoa tá triste Eu tô magoada Espero que o senhor Pegue ela Aí eu falo Aí Agora o que que meu irmão O que que vocês aconselhariam Neste momento Pra uma pessoa Que fica sozinha Porque A pessoa Ele tem que fazer a obra Continuar na obra Tem que tá de pé Mas é um momento difícil Pra tá de pé Porque Agora tá a tristeza Tem muitas coisas Arrudeando ele No momento O que que devemos fazer Uma pessoa que tá passando O que o Cristo tá passando O que deve fazer Essa pessoa fazer Ótima pergunta A Bíblia fala Iraivos Mas não pequei Então por exemplo Por mais que ela esteja errada De abandonar a família E sumir A forma errada que ela fez Ela O Cristo Tá na posição de repudiado Ele não pode Declarar o mal dela O desejar O desejar O dizer Não, não, não Tomara ela Falar Olha Ela tá de baixo O que ele pode declarar É pedir pra que Deus Converta ela Verdadeiramente Né Orar pela vida dela Se ela Se ela continuar Obstinada E não quiser retornar E não quiser mudar Tá Deus vai permitir A carta de divórcio Por causa da dureza Do coração dela Só que Ela vai pagar o preço Da maldição E o Cris E o Cris Pra não Herdar essa maldição Tá Ele vai ter que Limpar o coração dele Entendeu Porque por exemplo O divórcio É como se fosse A palavra A palavra Davak Em hebraico Que é Unir É unir De colar É como se tivesse Desprendido Aldo De colar Descolar Do Aldo Então O Cristiano Ele tá Com tanto De De perca É como se fosse Um Uma dor É É uma dor De Como se ela tivesse Morrido Abandono É de abandono Abandono É horrível Se tivesse morrido Então ou seja Vai ter Um tempo Pra ele se recuperar E se ela não voltar Se ela não quiser se acertar Vai ter um tempo Pra ele se recuperar Então ou seja O que que eu aconselho A pessoa Não procurar refúgio Em outra mulher agora Por quê? Porque não é um tempo Tá Não É Ficar pensando Maldade Pra essa pessoa Simplesmente Ir pra igreja Se apegar com Deus Tá No processo De oração Deixar Deus Trabalhar Por quê? Se ela Não se arrepender E não voltar Não quer Ele vai seguir A vida dele Tá E é como se fosse a morte Quando alguém morre Não tem o luto Tempo de luto Uma hora O luto passa É É a mesma coisa Cristiano Uma hora Vai passar Isso no coração dele Mas O que que ele tem que se manter? Se manter na posição Na posição Na posição Na posição Não pensando mal dela Não precisa nem falar mais dela Ore pela vida dela Senhor guarde Converta Se for pra ela voltar Pai toca no coração dela Mas se for pra ela voltar Pra que ela volta realmente convertida E não fica mais com essas Adocadas atitudes Agora Não lembrar do passado Oi? É Não lembrar do passado dela Não lembrar Esquecer tudo Quem foi a pessoa Sim No passado E o que ela fez E tudo Não é Tom? Exatamente Mas é difícil É difícil Tom Entendeu? Então por exemplo Os aconselhamentos Que vocês vão ter que ter É referente a isso Por quê? Vai ter igrejas Que vai interpretar o divórcio De uma forma De Distorcida Porque Às vezes não sabe Que Uma coisa Divórcio é outra Tá? Eu aconselho O divórcio Em último caso Né? Porque Deus Ele permitiu Mas Não era a vontade dele Ele deu por causa Da dureza do coração do homem Entendeu? Então ou seja Ela vai pagar o preço Porque Se não houve Motivo aparente É como se ela Tivesse adulterando Entendeu? Porque ela tá Renegando Aquela promessa Que ela fez com Deus É aliança Né? É aliança É aliança O que É Tom Eu Nessa situação É a única coisa Nós estamos vivendo Esse momento Que é muito triste Pro meu irmão E a gente sabe Como é que é Ela é muito triste É triste Mas uma coisa Lá na frente O senhor sabe Como eu vejo assim Esse momento Que ela deixou ele E tudo Talvez Eu fico pensando Talvez até Deus Lembra Que foi levantado Em Saúl Um espírito Em Saúl Pra quê? Entende? Porque do nada Essa moça Foi embora Entende? Quer dizer Houve algo Cristiano Eles estavam sofrendo Num relacionamento Num casamento De uma hora pra outra Ela saiu da vida dele Talvez o senhor Tá te dando até um livramento Eu posso dar um Eu posso dar um Um livramento Posso dar um Um diagnóstico Carme Que eu tenho acompanhado Desde o começo O que eu vou falar aqui É um pouco duro Né? Mas eu tenho Deixa eu cortar a gravação aqui Cortou? Eu vou cortar aqui Peraí O Fê ainda não Encerra daí É Só isso aí O seu bontinho Vai ser a gravação O estudo já foi passado Agora vai ficar Uma coisa mais Eu vou cortar a gravação aqui